Não sei se isso é antiquado ou já saiu de moda, mas no passado geralmente a única forma de você corrigir um erro era em primeiro lugar admitir a existência dele, porque tentar driblar a realidade com qualquer tipo de narrativa mais confortável acaba brecando qualquer evolução. E a realidade é que no UFC Tampa Bay do último sábado, Cron Grace, faixa preta de jiu-jitsu e até então invicto no MMA, filho do lendário Rickson Grace, foi facilmente dominado pelo americano Cub Swanson. O resultado oficial foi um triplo 30 a 27, o que quer dizer que todos os três jurados enxergaram vitória do Swanson em todos os rounds da luta. Detalhe, o brasileiro engoliu mais de 50 golpes significativos a mais, o que não é pouca coisa para uma luta de três rounds. Talvez com muita, muita boa vontade, boa vontade a ponto de eu suspeitar que seu sobrenome é Grace, daria para quem sabe marcar o segundo round a favor do Cron. E ainda assim, forçando a barra, o resultado ainda seria claramente uma decisão unânime a favor do Swanson. Mas hoje Cron, no seu Instagram, por meio de um stories, postou aquela arte do UFC, né, ressaltando que essa foi a luta da noite do UFC Tampa Bay, dizendo textualmente, eu venci essa luta. E a não ser que isso seja uma grande piada, mas francamente o Cron não é conhecido pelo grande senso de humor, não é como o Chelsone, por exemplo, que se aposentou dizendo que se aposentava invicto e incontestável, temos aqui um péssimo indício. Bem, Askren, um dos maiores patrulheiros de posts de outros lutadores nas redes sociais, definiu da seguinte forma, abre aspas, meu Deus do céu, que falta de autoconsciência, usando esse mesmo critério, agora entendo como o Rickson era 400 zero. O próprio Swanson, pegando esse gancho, deu uma sutil sacaneada no Twitter, dizendo que a Terra é redonda, em referência a uma entrevista do começo do ano em que Cron disse acreditar que a Terra é plana. Analisando o entorno do Cron, dá pra entender de onde vem esse tipo de declaração. Nate Dias, por exemplo, é quase como um mentor pra ele no MMA, uma referência, tratado quase com reverência. E o Nate é conhecido, assim como seu irmão mais velho, Nick Dias, por terem análises de mundo bem desconexas com a realidade. Por exemplo, não admite derrota para Conome Gregor na segunda luta entre eles, diz que não lutou durante três anos, porque não tinha ninguém do seu nível pra lutar, e por aí vai. Só que o Nate Dias é um indivíduo completamente diferente, por mais que eles tenham idades mais ou menos parecidas ali, compatíveis, o Nate Dias é muito, mas muito mais experiente do que o Cron no MMA. E ele tem resultados e carisma o suficiente pra se safar com certo tipo de declaração, inclusive fazer algumas dessas declarações virarem moda. Se ele não tivesse vencido tops do mundo, como Michael Johnson, Conome Gregor, Donald Cerrone, Anthony Petsch, Nate Dias provavelmente seria tirado pra maluco, ou completamente irrelevante. Só que o Cron no MMA é apenas um iniciante, não tem qualquer resultado expressivo. Ele foi dominado por um cara que vinha de quatro derrotas consecutivas, estava lutando pelo seu emprego e já passou muito do auge, não é top 15 há anos. Se logo nesse início ele entrar nessa espiral de manufaturar narrativas que massageiem a sua autoestima no curto prazo, não vai dar certo. Porque se ele ganhou e foi roubado pelos jurados, não tem o que corrigir então, certo? Na próxima é só dobrar a aposta. Pega outro striker, se aproxima dele, chega no clinch e troca soco. O Nate Dias ingressou no MMA como lutador unilateral, apenas um jiu-jiteiro, flexível, com boas finalizações e com o passar dos anos, muitos anos nessa profissão, acabou ficando bom com as mãos também. Como sempre negligenciou o wrestling e o kickboxing, principalmente a parte dos chutes, ele depende do encaixe técnico correto, do casamento bom pra ele tirar onda e prosperar. Mas repito, esse é o caso específico do indivíduo Nate Dias, que está nessa profissão de lutador de MMA há 16 anos. Teve todo esse tempo pra crescer, evoluir, se adaptar, achar a sua própria vocação, o que gosta e o que não gosta de fazer. Crown Grace já tem 31 anos e apenas 6 lutas profissionais de MMA. Já tá dentro do UFC pegando lutadores famosos, como o Cub Swanson. Ele pode simplesmente não ter o luxo que Nate Dias teve do tempo para experimentar. Ou pode ser simplesmente uma pessoa completamente diferente, que não se adapte da mesma forma ou tire conclusões diferentes. Às vezes repetir a mesma fórmula de bolo não dá certo. O ponto é que a declaração do Crown não é sequer razoável pra qualquer pessoa que já não esteja enviesada a seu favor. Não é algo do tipo, olha pessoal, achei o resultado exagerado, hein? Podia ter vencido o segundo round, no terceiro eu dei um mole, se eu tivesse feito uma coisa diferente, podia ter levado. Hoje me peguei matutando. Será que o Crown, já munido por esse espírito de negação tão cedo, consegue se manter no UFC pra, sei lá, daqui a 3 anos? Porque, francamente, não tá com uma cara boa. Mas como sempre, pessoal, esses são apenas os meus 2 centavos. A minha opinião, podem discordar à vontade. O que vocês acham desse caso do Crown? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima.